Olá, final de semana chegando, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, muita prosperidade e luz. Se você quiser ter uma canção também, entre em contato comigo para presentear alguém ou para você mesmo cantar ou para a sua firma. A composição de hoje se chama A Bússola da Paixão. O que vai fazer no próximo fim de semana? Que tal a gente se ver e tentar algo bacana para viver, para sonhar? Buscar um novo jeito para seguir os passos que estão aqui. Dentro de nós, a bússola da paixão nos quebra e nos levanta mostrando a direção. Para tentar, para curtir, entender que o melhor da vida é poder existir. Oh, oh, oh. Oh, oh.